Olá, talvez você tenha a mesma dúvida que o nosso amigo Aguivaldo. É uma dúvida que acompanha pessoas que não trabalham com eletricidade e até mesmo pessoas que estão na área e fazem excelentes trabalhos práticos, mas precisam de mais informações teóricas. Então vamos lá. A dúvida do Aguivaldo que você vê aí está relacionada ao fio fase ligado diretamente na lâmpada. Ele pergunta se você colocar a fase direto na lâmpada, o que acontece? E essa é uma boa pergunta. Podemos ligar a fase diretamente à lâmpada? Tem algum risco? O que diz a norma de instalações elétricas? É o polo que tem menor potencial. O polo que é o referencial para as tensões, que é o neutro. E esse neutro, normalmente, ele está aterrado já na origem do sistema de distribuição da concessionária e em todos os transformadores de distribuição que estão nas ruas e que vão atender todas as residências. Vamos analisar o questionamento do Aguivaldo nessa animação. Temos aqui dois circuitos de iluminação. Um deles com o neutro indo diretamente para a lâmpada e o outro com a fase indo diretamente para a lâmpada. Vamos ligar e ver o que acontece. Primeiro esse e depois o segundo circuito. Pronto. Em ambos os casos, a corrente vai circular e o circuito vai funcionar. Se você liga o primeiro circuito, a lâmpada vai acender. E o mesmo acontece no segundo circuito. Então, o que é que está errado? Veja o que ocorre se o eletricista vai fazer manutenção nesse circuito. Observe que, no primeiro caso, o eletricista vai desligar o interruptor ou disjuntor que está interrompendo a fase. A corrente não circula e o eletricista pode trabalhar sem risco de tomar choque. Já no segundo caso, ele vai desligar o dispositivo de seccionamento, que pode ser um interruptor, um disjuntor ou qualquer outro dispositivo que está interrompendo o neutro. Se ele vai trabalhar nesse mesmo ponto, há circulação de corrente e essa corrente está buscando o ponto de referência com um potencial menor. Aqui ela está parada porque foi interrompido o fluxo. Mas, no momento que o eletricista tocar no fio, essa corrente vai encontrar o seu ponto de referência, passando através do corpo do eletricista para a terra. E é óbvio que isso vai resultar em um baita choque. Então, esse risco real de acidente, que acontece no caso da fase não ser interrompida pelo dispositivo de seccionamento do circuito, já justifica que o procedimento correto seria interromper a fase. Além disso, a NBR 5410 tem um item específico para dispositivo de seccionamento, que está sendo mostrado aí, afirmando que todos os condutores vivos devem ser efetivamente seccionados. E nos circuitos de iluminação, a fase é o condutor vivo de fato. Então, a resolução da norma é coerente com a segurança das pessoas que manuseiam essas instalações. E a forma correta e normatizada é interromper sempre o fio fase nos circuitos de iluminação. Interromper o neutro pode causar acidentes gravíssimos. Então, proteja o seu patrimônio fazendo instalações elétricas seguras. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo do vídeo e nós teremos o maior prazer em solucioná-la para você. Até o nosso próximo vídeo.